Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao BG de Casa em Casa. Hoje, 21 de outubro, é dia nacional do podcast, uma mídia com assuntos diversos para todos os gostos e que vem crescendo e se popularizando cada vez mais no Brasil. Para saber mais sobre o tema, continue com a gente. O BG de Casa em Casa está no ar. Criado em 2004, o primeiro podcast brasileiro, o Digital Minds, era voltado para os amantes da tecnologia. De lá para cá, esse formato, que traz notícias ou outros conteúdos em áudio, foi ganhando espaço, adeptos e diferentes áreas de interesse. De acordo com a pesquisa recente da Associação Brasileira de Podcasters, já são cerca de 34 milhões de ouvintes no país, que escolhem onde, quando e como querem ouvir os podcasts de sua preferência, seja sobre cultura, mulheres, crimes ou humor. São mais de 2 mil programas ativos hoje no país. Para nos ajudar a conhecer melhor esse universo e suas inúmeras possibilidades, convidamos a Karen Voll, que é consultora de podcasts e organizadora do movimento Y-Pod, e a Clara Costa, que é jornalista e editora de som e também mestre em comunicação social. Muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês duas. Obrigada pelo convite. Eu agradeço também pelo convite, Patrícia, muito obrigada. Karen, muita gente ainda tem dúvida em relação ao que é exatamente um podcast. Você pode explicar melhor, para a gente começar essa conversa, o que é esse termo? Claro. Eu costumo dar duas definições de podcast, porque a forma como ele está popularizado hoje, a forma como ele é mais popularizado no mundo inteiro, são programas que são serializados ou episódicos, né? Então, por exemplo, o Brasil das Gerais poderia ser disponibilizado na forma de podcast, e eles são disponibilizados através de distribuidores de áudio, que podem ou não depender de um alimentador, que é um site. Então, assim, é um programa que normalmente é em áudio, e pode ser consumido e produzido sob demanda. E em diferentes dispositivos também, né? Formatos. Tem vários formatos e tudo. E se a gente for para uma definição um pouco mais técnica, o podcast é uma forma de distribuição de arquivos, que usa um site que a gente chama de feed, ele é um site feio, que ele é feito para ser lido por outros programas, de computador ou de celular, que a gente chama de agregadores. E você distribui um arquivo através desse alimentador. E os programas que leem esses arquivos, eles avisam ao usuário quando tem um programa novo. Então, a forma como foi popularizada principalmente foi o áudio, mas a gente tem podcast de vídeo, existe podcast de diversos formatos de arquivos diferentes, tem até um podcast que eu conheço que é de PDF, é muito legal. Olha, muita gente fala do podcast como sendo esses programas de conversa, seja uma entrevista, uma espécie de mini palestra, uma mesa redonda, ou uma... Aqui no Brasil a gente chama de mesa de bar, que são aqueles de conversas mais descontraídas. Então, se a gente estiver falando desse tipo de programa, muitas vezes a gente não precisa se prender ao formato da distribuição, se é vídeo, se é por feed, se não é, se você está ouvindo no Spotify, no Apple Podcast ou no YouTube. Isso é uma coisa que é interessante de conhecer, principalmente se você produz podcast, mas não é uma coisa tão relevante assim no momento que você está consumindo. Quando você está ouvindo, você está consumindo aquele conteúdo e não interessa o que está acontecendo nos bastidores, né? Até que a forma como a gente está gravando, muitas vezes não vai ser tão relevante. E lembrando que o podcast pode ser consumido pelo celular, pelo computador ou outros dispositivos aí, como tablet, etc. E, Clara, conta para a gente como é que foi o surgimento do podcast no mundo. Ah, sim. Então, eu até, na minha pesquisa e dissertação, eu entrei um pouco nesse universo, assim, para entender ali na origem, né? E aí acabou que a Karen explicou um pouco a estrutura, assim, mas a origem ali está... Começa com uma experiência, assim, de um ex-VJ da MTV, o Adam Curry, que é bem no início dos anos 2000, né? E ele queria uma... A proposta que ele queria, assim, ele foi juntando com algumas outras pessoas, programadores, era receber ali, principalmente na música, ele vem da música, né? Ele queria receber o conteúdo dele, assim, direto num dispositivo. E nos Estados Unidos, a marca mais popular é a da Apple, né? Então, a experiência ficou esse alimentador que a Karen citou, né? O feed, que era muito utilizado, já estava bem popular para os blogs. O feed para chegar ali direto no iPod da pessoa, né? E aí começa essa experiência, assim. Então, ele começa a experiência, inclusive, como música, porque em vez de eu ir lá atrás, num site de um artista, para saber se ele já lançou a música ou não, vamos ali esperar ver o que acontece, eu recebi uma notificação no meu dispositivo, né? No meu tocador de... No caso, ali na época, o tocador de MP3, eu me inscrevo num canal e recebo a notificação e está ali, direto, já faz um download. A aposta era justamente isso, né? O que ele chamou de RSS to iPod, mas foi aberto para outros programadores. Então, outros agregadores foram surgindo, assim. Não foi uma coisa vinculada ali ao iTunes, a uma empresa X, né? Foi uma coisa que foi aberta, assim. Karen, sobre a chegada dessa mídia aqui no Brasil, né? Depois desse ponto de partida lá nos Estados Unidos e em outros países, como é que foi? Acabou que quando você sai dos países de língua inglesa, essa mídia, ela entrou nos demais países através daquelas pessoas que tinham acesso à tecnologia de última geração, aos iTunes, aos iPods, à tecnologia da Apple, que a gente sabe que é cara pra caramba, né? Então, ela acabou chegando no Brasil através de pessoas que eram entusiastas de tecnologia e que tinham condições financeiras de ter acesso a essas tecnologias. E o Digital Minds, ele começou ainda em 2004, então foi muito rápido, e ele não é o único podcast que surgiu em 2004. Ele é aquele que a gente tem o registro de publicação do primeiro episódio na data mais antiga. Isso até às vezes tem um pouco de polêmica dentro da podosfera, porque, ah, mas eu conheço esse podcast que foi publicado antes. Mas esse ainda está no ar, ainda está disponível, se você procurar o Digital Minds na internet, você consegue ouvir esses episódios que foram lançados. O episódio que foi lançado no dia 21 de outubro de 2004, ainda está disponível. E aí, então, se convencionou que esse seria o dia do podcast no Brasil por causa disso, né? Porque é uma data muito cedo e que a gente ainda tem acesso ao conteúdo. E vários dos programas mais... Desses... Mais... Os primeiros programas, eles abordam tecnologia ou falando sobre a tecnologia ou dando notícias sobre o mundo da tecnologia. E tem alguns também que são de música. Um dos primeiros podcasts que a gente tem notícias é do maestro Billy, que ele trabalhava em rádio com música mesmo e ele começou a produzir podcast, ele abraçou a mídia e ele, assim, ainda em 2005, 2006, ele já estava produzindo podcast profissionalmente para empresas, que é uma coisa que hoje em dia a gente considera que é uma coisa assim, nossa, agora a gente consegue até produzir podcast corporativo. E lá no inicinho da mídia isso já estava acontecendo, né? Eu queria que a Clara contasse para a gente, né? O que está por trás de um podcast, já que ela trabalha com isso. Como é produzido, Clara, um determinado podcast? Olha, pode estar por trás desde uma pessoa só, né? Que popularmente a gente conhece como as famosas Eu Keep, né? Que eu já acho um trabalho incrível dos produtores independentes, assim, que começa ali desde a pesquisa do conteúdo que está propondo, né? Produzir uma roteirização, chegar em gravações, da própria produção, quando tem entrevista, gravação de entrevista, toda a produção, a parte da edição, né? Ainda tem a parte da distribuição ali, você cuidar até da distribuição do seu programa, ver as estatísticas, assim. Então, quando tem a... O que é muito comum mesmo, né? A produção de podcast são as produções independentes com uma pessoa só. E ali as pessoas vão conseguindo. Mas hoje a gente está vendo também, né? Uma profissionalização no mercado, assim, aumenta produções com equipes grandes, assim, aqui no Brasil. Eu também, inclusive, já tenho pouco tempo, assim, oficialmente falando, né? Eu trabalho com áudio há muito tempo, mas no podcast, assim, edição de som, desde o ano passado. Então, assim, que aí eu comecei a encontrar equipes, assim, né? Que tem gente... O último projeto que eu participei, tinha uma equipe bem, assim, considerável já. Então, tinha gente desde... Era um podcast de história, né? A produção chama Rio Memórias. Então, desde o pessoal da pesquisa, que até o pessoal aqui da FMG, que eram historiadores. E aí passa por uma equipe de produção. Tinha uma jornalista responsável por fazer as entrevistas, organizar ali as pautas, né? Um roteirista. E aí eu ia na edição de som, junto com o compositor, porque tem a questão das trilhas sonoras também, né? Hoje a gente tem que preocupar mais, cada vez mais. Sempre foi uma preocupação, né? Mas as plataformas têm regras, têm as nossas leis de direitos autorais, mas os podcasts também estão em servidores internacionais. Então, é super complexa essa questão, assim. Nem sempre a gente tem uma... Tem muitas nuances, né? Por trás. Tem muitas. E claro que depende do podcast também, né? Para a gente saber o trabalho que dá e o tamanho da equipe que está por trás. Por isso que é admirável, quando é uma pessoa só fazendo, passando por todas essas etapas também, né? E nosso tempo aqui desse bloco já está se esgotando, mas antes de eu chamar o intervalo, vamos ouvir a história do Heitor. Ele é editor e idealizador de uma empresa especializada em edições de podcasts lá em Pernambuco e mandou um depoimento contando um pouco sobre esse trabalho. Eu comecei a trabalhar com podcast. Eu estava em Bucareste, capital da Romênia, e me sentindo muito sozinho na minha viagem pelo leste europeu, eu criei um podcast para conversar com outras pessoas, conhecer outros estilos de viagem. O podcast, hoje, eu enxergo como uma mídia muito boa para criar um relacionamento com a audiência. Porque, diferente de redes sociais ou do YouTube, que tem uma concorrência muito grande de produtores de conteúdo, é uma mídia que prende a audiência e ela é uma mídia muito boa para criar uma relação. As pessoas se habituam a parar uma vez por semana para ouvir você por muito tempo. Então, para quem tem um objetivo e quer dialogar com a audiência, o podcast é uma excelente mídia para converter aquela audiência em algum objetivo que você, produtor ou produtora de podcast, tem. Muitas vezes, o ouro nem está na audiência, mas sim nos próprios convidados, convidadas, nas próprias relações que nós conseguimos criar através dessa mídia. E outra coisa, pense numa mídia boa para engajar e criar relações com a base, com a audiência. e isso é muito legal. A gente cria realmente verdadeiros amigos. Bacana, Heitor. Obrigada aí pelo vídeo. E ele falou aí um ponto super interessante, que é essa fidelidade do ouvinte, do público com o seu podcast preferido. No próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. Vamos saber mais sobre esse mercado, como é que anda a distribuição dos podcasts no Brasil e como essa mídia pode ser mais popularizada. Já, já. Beijo aí de casa em casa, tá de volta. Hoje é dia nacional do podcast e hoje estamos conhecendo melhor essa mídia que conquista cada vez mais gente e mercado no Brasil e no mundo. E além da profissionalização do mercado, como o Heitor falou aí no bloco passado, essa relação com o ouvinte é muito importante aí nesse universo dos podcasts e também essa rede de profissionais que trabalha aí nos bastidores, né, Karen? É uma... um network aí que vocês acabam formando, né? todo mundo conhecendo mais ou menos quem está no mercado. Foi justamente atendendo a esse anseio que a gente se uniu num grupo de bate-papo que acabou se tornando o iPod, que é o Encontro Mineiro de Ouvinte e Podcast. A gente tem um grupo que tem vários produtores que são mineiros ou residem em Minas Gerais e a gente promove encontros anuais para discutir diversos aspectos da produção da mídia. É um encontro que acontece em Minas Gerais, por enquanto em Belo Horizonte, agora com a pandemia está acontecendo virtualmente, né? Mas que surgiu justamente dessa nossa necessidade de desvirtualizar as pessoas, de transformar aquelas arrobas em rostos e a gente já conhecia as vozes e o podcast ele tem uma coisa que eu acho que une esses dois aspectos da fidelização da audiência com o encontro dos produtores que é uma mídia que ela é muito íntima, ela é uma mídia que ela mexe com a gente em um num estado físico. Pensa bem, é um áudio, né? O áudio é uma onda mecânica, então ela mexe fisicamente com o seu tímpano, com os capilares lá dentro do seu ouvido e isso é uma coisa que eu ouvi um produtor falando uma vez e que eu achei muito legal e que eu repito sempre que é assim, pensa aí na sua vida, no seu dia a dia, quantas pessoas você deixa chegar e falar assim bem pertinho no pé do seu ouvido na distância que você deixa esses podcasters se aproximarem de você. E você falou aí sobre essa rede, né? que vocês criaram aqui em Minas Gerais me lembrei aqui que muito antes em 2005 aconteceu a primeira conferência brasileira de podcast, a Podcom Brasil e um ano depois nasceu a Associação Brasileira de Podcasters que ajudou a profissionalizar essa atividade. Mas apesar dessa profissionalização da população do mercado e do aumento do número de ouvintes, um terço da população com acesso à internet no país não faz ideia ainda do que sejam os podcasts, o que mostra que ainda há muito espaço para crescimento dessa área por aqui. Clara, como é que anda o processo de distribuição dos podcasts hoje? o que mudou de 2004 para cá e como que a gente pode melhorar essa questão da distribuição? Olha, pegando essa trajetória e dessa curta história, mas toda bem intensa, a gente pode observar a popularização dos smartphones, do celular, começar bem na raiz mesmo, com a internet móvel junto do seu celular, pensando que o podcast o mais que você possa ouvir ele offline, tem algum momento que você precisa de algum tipo de internet ali, mas você ter também, além da internet, você ter também um dispositivo, os dispositivos móveis, seu celular, às vezes um tablet, que seja ali algum tipo de tocador mais portátil também, eu acho que ajudou muito pensando assim, a coisa tecnológica mesmo. Agora, essa questão que você citou aí, um texto da população com acesso, não tem, acho que uma coisa que é interessante a gente pensar é como que é esse acesso à internet, qualquer qualidade, porque ter acesso à internet não significa necessariamente que você tem acesso a uma boa internet ali. Hoje, a gente tem os pacotes de dados mais vinculados a redes muito populares, como WhatsApp, Facebook, e, mas então agora com a chegada das grandes plataformas, tem algumas questões aí para muitos produtores, produtores independentes, mas tem um ganho também, que são plataformas que vêm às vezes vinculadas num pacote de dados de internet, está ali, as pessoas costumam ter e grandes mídias também dando atenção, veículos tradicionais também dando atenção para essa nova, vou chamar nova só popularmente falando, já tem uma rodagem, mas para o podcast, então tudo isso dá uma força muito grande para o crescimento, para o alcance do podcast, então a gente tem nesses anos mais recentes, vamos colocar de 2014 em diante, um crescimento todo ano virando o ano do podcast, toda vez que a gente fala essa frase, quer dizer assim, todo ano a gente está falando essa frase, então a gente pode dizer que já está ficando bem consolidado. Em tempos de pandemia, então, eu acho que muita gente se permitiu nos momentos ali de tédio, conhecer essa mídia que fez companhia para muita gente, e vocês falaram aí do Spotify, que é uma grande plataforma que de música oferece também outros conteúdos, e a gente recebeu o depoimento, gente, de um podcast que é oferecido gratuitamente no Spotify, que é o Tempos de Ócio, por falar em pandemia, por falar em tédio, esse podcast está disponível para quem quiser conhecer, da Ana Helena Baccarini, que mandou um depoimento sobre esse trabalho, olha só. Sou co-fundadora do Tempo de Ócio, um podcast sobre entretenimento em que a gente bate altos papos sobre assuntos variados. Eu fundei o podcast junto com a Cecília Parreira, que é uma grande amiga minha, e a gente criou esse projeto justamente porque a gente queria ter mais espaço para o nosso tempo de ócio. Então, a gente sempre foi muito interessada em conversas variadas, em ouvir o que as pessoas tinham para contribuir com a gente, sabe? A gente sempre acreditou nessas trocas e foi isso que nos motivou a criar esse projeto que a gente tanto ama. Além disso, falando desse dia nacional do podcast, eu quero dizer bem claramente que eu sou super fã, gente, eu sou muito ouvinte, foi até por isso que eu quis criar. E assim, eu amo, amo mesmo, escuto sempre, principalmente no horário da manhã, enquanto eu estou preparando meu café, arrumando a casa, sabe? Faz muita parte do meu ritual. E, bom, para finalizar, gosto muito também da interação com o público, o retorno que a gente recebe, às vezes a gente toca as pessoas a partir das nossas reflexões que a gente nem espera. Então, realmente é muito gratificante construir esse projeto e, enfim, queria agradecer o espaço para falar um pouquinho aqui dessa trajetória. Lembrando aí que além deste, tem inúmeros podcasts aí à disposição de forma gratuita na internet. Vamos torcer aí para esses conteúdos serem disponibilizados, quem sabe, de forma offline ou com novos dispositivos aí que estejam ao alcance de todo mundo. E lembrando também que a publicidade é um mercado a ser super explorado, ainda em crescimento. Então, com mais publicidade, com mais dinheiro, com mais investimento, mais pessoas, quem sabe, possam ter acesso gratuito aí a todas essas formas de mídia. hoje a gente eu queria continuar a nossa conversa aqui por muito tempo com vocês, vocês duas que tem tanto, tanto a nos ensinar sobre esse assunto, mas o nosso tempo infelizmente se esgotou. Queria agradecer muito a presença aqui com a gente e querem deixar alguma dica de um podcast aí para quem está nos assistindo, quer se aventurar aí nessa área. Os jovens já conhecem muito, né, esse mercado. se vocês quiserem deixar dicas aí para outros públicos também que ainda não conhecem, seria legal. Cara, o difícil de indicar um podcast é porque a gente sente que está escolhendo um filho, né, mas, e outra que como é uma coisa que tem que estar muito atrelada aos seus interesses pessoais, então, ao invés de indicar um podcast, eu vou indicar que vocês entrem na sua ferramenta de busca favorita, digitem o assunto favorito que vocês tenham, tipo, assim lá, eu gosto de ouvir falar sobre gaiola para hamster, procura, gaiola para hamster podcast no Google, e o que você encontra? Existe podcast sobre todos os assuntos, tem um podcast que é, aliás, eu vou indicar um podcast, tem um podcast que ele é inteirinho dedicado a comentar filmes em que o Nicolas Cage atuou. Gente! é um podcast só sobre Nicolas Cage. Conteúdo super especializado, né? E, Clara, você? Não, eu estou, eu queria só assinar embaixo, assim, concordando, votando com a relatora ali, de que é um desafio enorme, assim, você escolher um filho, né? É um mundo, assim, com tanta, tanta, tanta possibilidade, mas, cara, eu vou escolher um filho. Vou aproveitar só o espaço aqui, porque nos últimos meses eu trabalhei, né? Junto com uma equipe muito incrível do Rio Memórias, que tem parceria com o Projeto Repúblico aqui do FMG. É um podcast de história, foram seis episódios, ele chama Rio Memórias, e são conflitos da sociedade civil no Rio de Janeiro, mas são conflitos que tem tudo a ver com o nosso momento atual, assim, pra gente repensar, né? A gente fez um podcast narrativo, então tem muito efeito sonoro, tem muita cena ali, o primeiro episódio foi pra um assunto que a gente falou, a gente tem que começar com ele, que é a revolta da vacina, inclusive foi um desafio de edição, porque eu tive que recriar o Rio de Janeiro no século XVIII, assim, então foi fazer uma sonorização, assim, desafiadora, tem as revoltas de transporte público até 2013, então, só revisitando episódios da história que falam muito sobre hoje, concordo super com a Karen, assim, acho que vale muito buscar ali. Tem que eu desligar aqui? Eu também fiquei com vontade, viu? Super atual aí, né? Obrigada também a você de casa, e se ainda não conhece os podcasts, se aventure, se permita e experimente, tem muito conteúdo bom e gratuito à nossa disposição. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho